O que é sucesso, jeito que eu tô tocando? Essa é pra tocar o golfe do papai O santo pá do Mano da Pride Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou fim do roze E tu brota aqui toda sagaz Toda gostosa a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã E tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota e eu botando Diga! Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando sutiã Minha calcinha, safadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah E o mal rico, o chãozinho, safadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota, botando Até de manhã Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui Toda sagaz Toda gostosa A gente faz Te dou um love Que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah O loco, o chãozinho, safadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota e eu botando Vai até de manhã Ah, 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 ah E tu pedindo bota e eu botando Até de manhã O nome dele é Baxo, o som Marilha, o seu, a Ceará Tamo junto A gente é maquiado Tô batando tudo no paredão Marilha, a sema, tamo junto O som de barato no patrão Anilson O Só que o Marita O meu patrão anjo Titio Rubens E Riacho da Cruz Sima a só A do Marizal O O O O O